Mundo Canibal, as perrinhas! É isso aí galera, eu, Rogério Vilela, um dos criadores do site Mundo Canibal, estaria em Botucatu, no Cervantes Bar, fazendo um super show de stand-up comedy pra vocês. É no dia 12 de junho, dia dos namorados, o último dos canibais. Aguardo vocês lá, hein? Apoio Cultural, Clube FM.